As eleições presidenciais do último domingo em Guiné-Bissau foram marcadas pelo assassinato de um ex-funcionário de alto escalão da área de inteligência do exército. As autoridades procuraram tranquilizar a população. O acontecimento da noite passada nada tem a ver com o processo eleitoral, uma coisa certa. Entre 24 e 25, naturalmente, estaremos em condições de poder divulgar os resultados preliminares do presente processo. Em meio à violência e instabilidade política depois da independência de Portugal, nenhum presidente eleito desde 2000 concluiu o mandato em Guiné-Bissau. O último deles, Malan Bacai Sanha, morreu em janeiro por causa de uma doença.